E começando, meus amores, mais uma receita topzera da internet. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma sobremesa de laranja, que ela é muito mais, muito fácil, simples, com ingredientes que você tem aí na sua casa, gente. Então aqui na panela, eu vou começar acrescentando com o fogo ainda desligado, tá bom, gente? Não vai deixar o fogo ligado que você vai desandar tudinho, tá bom? Uma caixinha de leite condensado. Cinco colheres de sopa, gente, de amido de milho. Eu gosto de dissolver assim no leite condensado, que eu acho bem mais fácil. Então agora é só misturar bem. Olha, gente, misturou bem esses dois ingredientes. Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. 500 ml de leite. E 200 ml de suco de laranja, tá, gente? É mais ou menos duas laranjinhas que eu espremi aqui e deu super certo, tá bom? Então, ó, vou secar, tá? Pra não vir os carocinhos. Vou ligar o fogo. E agora, meus amores, vocês vão ficar mexendo até dar aquele ponto de mingau, sabe? Aquele ponto mais grossinho que fica. É bem fácil, tá? Eu vou marcar o tempo certinho que vai ficar aqui e já passo pra vocês também. E prontinho, meus amores. Eu vou desligar aqui o fogo. Ficou exatamente 14 minutinhos, tá? Eu vou pegar aqui, gente, a travessa. Ela está untada com óleo bem pouquinho, tá, gente? Não se preocupa que não vai pegar o gosto na sobremesa. Porque muita gente fala, ah, mas se passar óleo não vai ficar com gosto na sobremesa? Não vai ficar com gosto não, tá, meus amores? Então, olha, eu vou espalhar aqui todo o nosso creme. E olha só que creme bonito, gente. Depois que esfriar, fica uma delícia. Ah, gente, eu fiquei mexendo com o fuê. Porque eu prefiro do que ficar mexendo com a colher. Mas caso você não tenha na sua casa, aí pode fazer com a colher mesmo. Tem que tomar cuidado pra não desandar a receitinha, tá bom? O fuê é mais fácil e não deixa em pilotar, né? Fica mais difícil pilotar. Exatamente. Não me arrisquei falar pilotar, porque eu sempre falo pilotar. Então, gente, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esfriar um pouco aqui fora. Aí depois eu vou levar lá na geladeira. Só que por três horinhas, sabe, meus amores? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas não fica tudo muito gostoso. Mas enquanto fica lá, eu já vou preparando aqui a calda. Aqui também já tem que estar fria, pra depois a gente jogar aqui por cima, tá bom? Eu vou deixar aqui de ladinho. Enquanto isso, vamos separar a nossa calda. Vou pegar aqui outra panela. Então, gente, pra calda, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o fogo. E vou acrescentar uma xícara de chá de açúcar. É muito simples e muito fácil, gente. Vocês vão deixar aqui, ó. Não vai ficar mexendo. Você vai deixar até o açúcar, ele começar a derreter tudo aqui, assim, nas laterais. Depois que derreteu nas laterais, que você vai começar a mexer com a colherzinha aqui sem parar, tá? Até o açúcar derreter pro completo. Olha, gente, já começou a derreter, tá vendo? Então agora você começa a mexer sem parar. Gente, não tem erro fazer calda, sabe? É engraçado que às vezes eu recebo mensagem falando... Gente, é que às vezes você erra o ponto, às vezes deixa queimar o açúcar, vai depois jogar água. Ou às vezes deixa... Tá vendo essa parte aqui, moza? Mostra aqui de pertinho, olha. Tá vendo essa parte aqui que tá muito açucarada? Dá a impressão que derreteu o açúcar. Mas olha como que tá aqui ainda. Se você jogar água agora, ou tipo, agora eu vou jogar laranja, vai desandar totalmente a sua calda. Não vai dar certo mesmo. Tem que esperar ficar bem lisinho, que você enxerga assim que não tem mais nenhuma pedrinha, assim, sabe? Do açúcar. Aí dá certinho. Ó, então eu tô misturando. Sempre é importante deixar assim, em fogo, sabe? Médio. Não deixar em fogo nem muito alto também, nem muito baixinho, tá bom? E não tem segredo. E panelinha, que barulho. Ó. Então, gente, ó. Repara. Derreteu totalmente o açúcar. Esse daqui é o ponto perfeito pra você, no caso, já jogar a sua água. Mas aqui, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou jogar duas laranjas, tá? Espremidas. Assim, o tarocinho. Então, com cuidado, joga um pouquinho e mexe. Joga um pouquinho e mexe. Olha só que bonito, gente. De pertinho, olha. Olha. Olha, amores. Já joguei, então, todo o suco de laranja. Você vai ficar misturando aqui, mais ou menos, gente. O quê? Por menos de um minutinho, tá? É só... Um minutinho. Errei. Errei. É minuto, gente. Por menos de um minuto. Você vai ficar mexendo até essa partinha aqui que engrossou. Tá vendo que deu uma engrossadinha? Olha, bem de pertinho. Tá vendo que deu uma aqui, ó. Algumas partinhas que ficou meio grossinha? É só o tempo de desmanchar totalmente, tá, meus amores? É só continuar mexendo. Nossa, que cheirinho bom, não? Não, assim, o açúcar com a água já fica um cheirinho maravilhoso. Agora, com laranja, gente, vocês não têm noção. Fica uma delícia. Ó, gente, quando tá alto, você vê que fica fazendo umas borbulhas, né? Então, você abaixa assim, ó, e você consegue ver se já tá no ponto certo. No caso aqui, ó, já desmanchou totalmente. Tá muito bonita a nossa calda, gente. Eu vou desligar o fogo e vamos deixar aqui de ladinho. Porque é importante que ela esteja totalmente fria pra depois a gente jogar na nossa sobremesa, tá bom? Que, na verdade, já vou levar na geladeira. É agora. E nossa sobremesa, meus amores, já está pronta. Então, agora, é só espalhar a calda que já está fria aqui por cima. E olha só que bonita que ela ficou, meus amores. E, amores, vocês não têm noção como que isso daqui ficou gostoso. Gente, ficou muito saboroso. Faço na casa de vocês, que é certeza absoluta que vai ser sucesso, tá, gente? Vocês viram que ficou cremoso? Mostrei bem de pertinho o resultado. E se fizerem aqui na casa, né, mozão? Fala sério. Com certeza vai ser sucesso garantido. Então, gente, ó. Olha que lindo. Ficou super cremoso. Cadê o negócio? Venha. Ó. Outro nível essa sobremesa, né? Gente, vou engordar deste jeito. De tanto comer. Gente, isso é só fazer vontade mesmo, ó. Faço na casa de vocês, belezinha? Mega beijo. Amo vocês. E até tá com a boca cheia, que despede em todo mundo. Beijão, gente. Hum, muito bom.